Oi, eu sou a Nalva Peterson e hoje eu gostaria de compartilhar algo que tocou meu coração, um post que eu vi na internet, ele dizia mais ou menos assim, tudo na vida vira memória, as coisas boas, as coisas ruins, as coisas nem tão boas, então tente ser uma pessoa boa para que você seja uma boa memória. E é lógico que é muito importante todo o esforço que a gente faz em mudarmos, em lermos coisas naturais, em às vezes procurar ajuda terapêutica, um psicólogo, em leituras seculares que também ajudam, caminharmos com pessoas, estudos nos dizem que nós somos a soma das cinco pessoas mais próximas de nós, então tudo isso é um contexto, porque a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes, então nós temos que estar envolvidos em coisas naturais também para que a gente cresça, para que a gente se torne uma pessoa boa, mas hoje eu gostaria de falar algo muito mais do que nós nos esforçarmos naturalmente para sermos melhor. Lá em 1 Coríntios 11, Paulo diz, eu sei de meus imitadores como eu sou de Cristo. E esse versículo realmente é bem profundo e mostra a segurança de Paulo, que mesmo naquele momento da vida dele, ele caminhava em lágrimas e humildade diante do Senhor, mas ele, naquele ponto da vida dele, ele tinha alcançado algo no Senhor, que espero que seja o seu e o meu algo, de nós podemos chegarmos ao ponto de dizer para as pessoas, me imitem porque eu imito a Cristo. Eu não estou dizendo aqui que eu não imito e que você não imita, estou falando que nós estamos em níveis diferentes, talvez de Paulo, eu pelo menos me considero, mas nós devemos caminhar com a luz que a gente tem. Esse vídeo não é para nos prostarmos, nos colocar para baixo, mas é para nos chacoalharmos, de nós caminharmos mais, de nós buscarmos mais, porque o nível não é o melhor de nós mesmos. O nosso alvo não pode ser o melhor de nós mesmos, o nosso alvo é Cristo. Não nos tornarmos uma versão melhorada de nós mesmos, que tudo isso é bom, mas o nosso alvo maior é imitar a Cristo, é sermos a versão de Cristo aqui na Terra, é transmitirmos a glória, a graça, o amor de Deus de tal maneira que as pessoas possam olhar para nós e ver algo a mais do que uma boa pessoa. Tudo isso é importante, tudo isso é um complemento, mas nós devemos ter isso no nosso coração, nós devemos buscar o Senhor. Paulo era humilde, chorava e é esse o contexto, é naquilo que eu vejo as minhas falhas, eu buscar a referência em Deus, o que a Bíblia diz, Romanos 12, 1 diz assim, rogo-vos irmãos pela misericórdia de Deus, que não vos conformeis com estes séculos, mas transforma-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Quero falar algo ao seu coração, o Senhor tem-me inquietado nesses dias, há um caminho para nós sermos melhores, há um caminho certo ou mais fácil, é nós mudarmos a nossa mente, é nós mudarmos a visão que nós temos das coisas e essa mudança vem quando nós temos comunhão com nosso Senhor. A Bíblia diz que na virada do dia Deus vinha ter comunhão com Adão, isso significa de algo diário, se eu alimento o meu corpo diariamente, eu preciso alimentar o meu espírito diariamente. Quanto mais eu me envolvo, quanto mais eu louvo, quanto mais eu conheço, quanto mais eu leio, quanto mais eu converso sobre as coisas de Deus, mais próximo a Ele eu me torno. Então é preciso que a gente tenha esse entendimento de sermos melhores sim, de sermos melhores dia por dia, porque Provérbios 4 diz, a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até esse dia perfeito. Então que nós possamos buscar dia por dia, lendo a Bíblia, clamando ao Senhor, ouvindo o que as pessoas dizem ao nosso respeito. É muito importante, recentemente uma pessoa colocou alguns vídeos em alguns grupos e todo mundo começou a reclamar, reclamar. Então há algo que tem se repetido em diversas situações da minha vida e na sua vida, comece por essas coisas. Coloque isso diante do Senhor e deixe que a palavra a palavra de Deus vai crescendo, como o Provérbio diz, como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais esse dia perfeito. Porque o nosso alvo é Cristo, o nosso alvo é nos tornarmos mais amorosos, como diz lá em Gálatas, que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, bendignidade, mansidão e domínio próprio. E essas coisas nós alcançamos no Senhor. À medida que nós nos expomos a palavra, a comunhão com Deus, a adoração, a lermos livros, a dependermos de Deus e nós vamos crescendo de glória em glória até a estatura do varão perfeito. E se essa luz, talvez você olhe para você hoje e você se veja tão pequeno, mas eu quero dizer algo para você, não desista, não desista. Aquele que começou a boa obra, ele está aperfeiçoando dia por dia até a estatura do varão perfeito. Ele não desiste de você, ele olha para você com olhos de amor. E é isso que o Senhor quer de nós, um coração, um coração disposto a mudar. Davi foi um homem tão errado. Se a gente for ler a vida de Davi, a gente fica escandalizado. Mas havia algo no coração de Davi que chamou a atenção do Senhor. Ele se arrependia, ele se levantava. Então eu quero dizer algo para você. Hoje você se sente pequeno. Hoje talvez você não seja uma boa memória, mas levante-se, levante-se, olhe para o alto. Salmo 121 diz assim, leva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. É certo não dormita nem dorme a guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor guardará a tua alma desde agora e para sempre. Eu tenho desenvolvido um hábito porque nós vamos expressar aquilo que está na nossa alma. Para que a gente expresse a Deus, para que a gente se torne uma memória boa na vida das pessoas, a gente precisa encher a nossa mente. E muitos dias da semana eu vou me deitar e eu ponho salmos, meditação de salmos, de provérbios. Aquelas meditações que nos ajudam a acalmar, a dormir e muitas vezes eu acordo com um versículo na minha mente. Então, memoriza um versículo por dia, escreva algo, escreva no seu espelho. Eu tenho esse hábito também com algo que Deus fala no meu coração. Eu escrevo no meu espelho e eu tento memorizar esse versículo. Porque tudo começa na nossa mente. São os nossos pensamentos que vão determinar o que nós vamos falar. São os pensamentos que nós temos que vão determinar as nossas ações do futuro. Porque tudo começa com o pensamento. Então, vamos começar transformando a nossa mente com a palavra de Deus. E deseje ser uma boa memória. Comece aos pouquinhos. Aquilo que já está Deus falando, comece e vai lendo e vai transformando, porque Ele vai concluir a obra. Eu sou a Nalva Pearson. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe e inscreva-se no meu canal.